E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tá um calor de 37 graus aqui, morrendo. Sério, eu odeio calor. Meu corpo dói, minha cabeça dói. Gente, sério, é horrível pra mim, sabe? Sufocante. O vento, vocês estão vendo o vento, né? Olha só as folhinhas balançando e tal. Vocês não têm noção de como tá vindo quente esse vento. Tá muito quente, gente. Tá insuportável. Até o carro tá falhando, coitado. É tão quente que tá. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês. Gente, olha, eu queria muito, muito, muito sementes no menor tomate do mundo. Desde quando eu tava no Brasil, eu sempre quis as sementes do menor tomate do mundo. E eu conheci o menor tomate do mundo como tomate ervilha, que é aquele pequenininho ali, ó. Que é esse daqui que tá na minha mão, ó. Bem pequenininho. Meu sonho era ter semente desse tomate. Eu queria o vermelho e o amarelo. Ok. Consegui o amarelinho. Veio da Alemanha. Eu já tinha falado pra vocês que eu plantei, não nasceu. E aí acho que eles ficaram misturados ali na terra. E nasceu espontâneo. Eu passei pra um vaso, aí eu vi que era. Acabei conseguindo guardar mais sementes dele. Tantei nessa temporada, ó. Se vocês verem aqui, ó. É esse pezinho aqui, que tem uns tomatinhos amarelos. E eu consegui achar também. Vamos esperar pra ver se é isso mesmo. Esse pé aqui, ó, de tomate, é o tomate ervilha. Esse daqui é o tomate ervilha vermelho. Ou seja, eu achei que eu já tava, que eu não precisava de mais nada. Era o menor tomate. Era o que eu queria e tudo mais. Até que, olhando na internet, eu descobri um tomate também, que é o menor tomate do mundo. E ele se chama Tomberry. Eu vou mostrar agora pra vocês. Olha só. Que gracinha que ele é. Olha só que gracinha que ele é, esses tomatinhos. Esse daqui é o Tomberry. Qual que é a diferença dele? Se vocês olharem, ó, esse é o ervilha. Ó, esses outros aqui, ó, Tomberry. Olha que gracinha que ele é. Ele é bem pequenininho. Ele é assim, gente, um tomatinho assim mesmo, bem pequenininho. E ele tem um biquinho, ó. Ele é o Tomberry. Gente, esses tomates, assim, são super doces. Uma delícia. Uma delícia os tomatinhos. Já separei algumas sementes dele, que eu queria muito. E ele é considerado o menor tomate do mundo. Gente, é muito pequenininho mesmo. Olha isso. Ó, eu tô... Sério mesmo. Quando eu tava no Brasil, eu queria muito comprar e não achava dessas sementes. Tem que comprar na China, mas não... Era um tomate pequeno, mas não chegava a ser esse, não. E aí, chegando aqui, eu consegui achar. E eu comprei os tomatinhos mesmo. E eu falei, é, vou tirar a semente. Tá até ali, ó. Tá vendo, gente? Ó. Coloquei naqueles saquinhos que a gente coloca sabonete pra dar de lembrancinha. Lavei, esfreguei as sementinhas pra tirar aquela partezinha em volta dela, aquela gosminha. E elas tão ali, ó, ao sol secando. Eu estou, assim, muito feliz que eu vou ter mais tomatinhos desse pra plantar. Agora, eu vou colocar uma moeda de um cêntimo, que é muito comum aqui. No Brasil, a gente nunca mais viu moeda de um centavo. Mas aqui é muito comum. A gente sempre recebe de troco. Tem um monte. Eu tenho um monte de guardado. Olha o tamanho da moeda. A moeda é bem pequenininha, gente. Aí eu vou colocar... Cadê? Já perdi o... Tomar aqui, ó. Ele é mais redondinho. O ervilha. Esse é o tomate ervilha. Vou colocar aqui bem do lado pra vocês verem, ó. Tomate ervilha. Opa! Se ele parar, tá bom, né? Olha só. Comparando a moeda de um cêntimo, ó. Lógico que depois eu vou lavar esses tomatinhos. Já foram lavados, né? Mas lavar outra vez. Porque eu coloquei em contato com a moeda. E é isso aí, gente. Olha que pequenininho. Que gracinha. E essas daqui são, assim, deliciosos. Gente, sério. Eu tô começando a pensar, assim, em vender. Muita gente entra em contato comigo perguntando se eu vendo sementes. Eu sei como é querer ter a semente de alguma coisa e não encontrar ou ser difícil. Sabe, eu tô começando a querer compartilhar isso com vocês. Montar uma lojinha, sei lá. Mesmo que eu mande daqui de Portugal pro Brasil. Eu pensei em mandar. Eu tenho muita coisa. Eu tenho brócolis roxo e tudo mais. Muita gente me pergunta se eu vendo sementes. E eu falo que não, porque eu só... só o conteúdo pro canal mesmo. Coloca aqui nos comentários, gente, se vocês gostariam que eu começasse a vender as sementes. E aí, quem sabe, eu não vendo lá pelo Instagram. Vendo tanto aqui em Portugal como no Brasil, né? No Brasil eu tenho conta. A gente pode tentar fazer depósito, sei lá. Bom, mas isso é assunto pra mais pra frente, né? Não é uma... Mas isso é algo que a gente tem que ver depois. Mas me conta aí, gente, nos comentários o que vocês acham. O que vocês acharam dessa lindeza aqui, ó? Ai, gente, muito bonitinho. Eles são, assim, deliciosos, bem docinhos. Me fala aí o que vocês acharam que eu tô muito feliz de ter encontrado e de ter separado, assim, ó, uma porrada de sementinhas que vão servir pras próximas estações. Ai, tá até preguiça de ir lá fora. Tá muito quente, mas eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente, a lagarta tava aqui hoje logo cedo. A gente deixou cair um pouquinho de água. Ele veio, assim, de manhã ele nunca tá, né? Eu falei, ah, eu vou aproveitar pra jogar uma água aqui porque tá muito quente. Aí eu venho e falei, ah, vou abastecer a garrafa ali pra jogar água. A hora que eu voltei ele tava aqui tomando água que tinha pingado. Vou tomar coragem aqui pra mostrar pra vocês, ó. Separei bastante sementinhas. E aí vocês me falam, gente, o que vocês acharam dos tomatinhos? Se vocês gostariam de ter também. Se vocês já conhecem, já viram. Sei lá. Comenta aí. Fala o que vocês acharam. E deixa um like, se inscreve, compartilha esse vídeo. Não custa nada, gente, você dá um like e se inscrever no canal. Não paga nada por isso. E você vai estar me ajudando muito. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e eu me despeço aqui com essas lindezas. Até a próxima. que vocês vocês acharam. E aí E aí